Saudações de NetBeb Árticas Sejam bem-vindos então aqui a mais um vídeo da loja de Fortnite Mais uma atualização agora para o dia 3 de 1 de 2020 Faltam 10 segundos e vamos ver o que é que a Epic Games nos reserva para esta atualização da loja 3... 2... 1... Uuuuh! Estamos seguindo nova, a Ártica E o resto, basicamente é tudo igual Portanto, ui mas tem a versão feminino e masculino Portanto temos o patrulheiro das... Agora é tudo patrulhas pá, é só patrulhas Patrulheiro dos Neves, ele é conhecido como o Sr. Fesquinho Então o Sr. Fesquinho é um alpinista muito fixe, não é? Ele queria ser da League of Players, mas... Não sei se perceberam a piada Mas pronto, temos aqui esta mochila A Câmara Criogénica Qualquer estilos apresenta em congelamento profundo Parte do Conjunto As dos Polos E é reativo? Ok, o que é que isto fará? Hum? O que é que isto fará? Nós não sabemos Depois também temos as Rosareitas, não é? São umas piquaretas muito giras Rosa Choque para condições de choque térmico 500 V-Bugs E temos aqui a Ártica A Ártica não tem fato de neve Tem assim um fato prateado Uns óculos beira fixe Portanto, isto é a Ártica Esta skin assim Tem aqui O Cuma Moderno Ok, o Cuma Moderno Picaretas e tal Não é de constil O que é que dizia? Então, a coisa seguinte Passando por todos os obstáculos Parte do Conjunto As dos Polos Está bem Portanto, temos aqui esta secção Que é 9 Depois temos a Lâmina Congelada E é uma picareta muito fixe A Lâmina Congelada Está muito fixe Aquele também está ali um vaporzinho e tal Afiada o vento Como o vento cortante E a parte do Conjunto Terrenho do Gelo Muito fixe Depois temos aqui a Calafria Está de volta à loja A Calafria Está de volta à loja Com o poder da Fúria Gelada E temos também as Asas de Gelo Portanto, o Fúria Congelada Como é que está a fechar? Depois temos aqui o Ajudante do Krampus Também é uma skin que costuma aparecer no Natal O melhor de todos os tempos Isto é o Glider Depois temos o Krampus 2.000 V-Bucks Portanto, esta skin vale 20 Paus E temos o Saco dos Pirralhos Temos a Picareta Pega Pirralho Isto é o som que ela faz Depois a DJ Batida Continua cá Para celebrar as novas entradas No One Novo Agora com o estilo próprio Também a sua Show de brilhos Que é a mochila Está nice As porceria com o DJ Que sai no passo de batalha Da temporada 7 Da temporada 10 Da temporada 9 Temos a Escorpião Também é uma skin que regressa então à loja Cuidado com o ferrão 800 V-Bucks Temos as Palmas Lentas E há 800 V-Bucks Apresentada na temporada 1 Portanto, são emotes já há algum tempo Temos Festa da Pizza Deliciosa Parto com o Júlio Pet Pizza Portanto, não há de tardar aí o pessoal a ter aí uma skin aí dos entregadores da pizza Não é? Pelo menos o viado gosta Carona Esta é a dança que o Peixote faz naquele miniclip do torneio quando eles fazem as formações com aqueles miniclips Temos também os dias chuvosos Portanto, é um som Coelhidinho 200 V-Bucks O Star Wars desapareceu Portanto Não sei se faltará, não é? Não se esqueçam de usar o meu código de apoiador NETWEB PINDA E estando a usar o meu código de apoiadores estão-me a ajudar E eu, provavelmente, trarei um giveaway em breve E pronto, pessoal Aproveitem o resto das férias Aproveitem o fim de semana que vai entrar Se esta sabe, domingo, segunda-feira já há aulas Portanto, aproveitem para terminar os desafios Eu passo batalha Os desafios do Interfest Do Chalet do Cabra Nozes Todos os desafios que ainda tenham para fazer Jogar muito E com os vossos amigos Ou sozinhos, quadrões, duplos, sons, etc Ter umas vitórias royales Experimentar A primeira vitória royale de 2020 Que ainda não tenha Sobretudo, divirtam-se E aproveitem também estes diazinhos ainda de descanso E depois é para valer, pessoal Portanto, fica bem Joga muito NETWEB Resolve Arraça